A relação do governo federal com estados e municípios está prevista na Constituição. Na prática, são principalmente nos municípios que os programas e projetos ganham vida e impactam o dia a dia das pessoas. E é justamente para aproximar essas políticas públicas dos gestores municipais do país que foi lançada a Caravana Federativa, que chegou nesta quinta-feira a Salvador, na Bahia. Nesta quinta e sexta, Salvador recebe cerca de 250 representantes de prefeituras da Bahia para um encontro com servidores de 34 ministérios. A Caravana Federativa oferece orientações sobre programas sociais do governo, sobre capacitação técnica e sobre como acessar linhas de crédito de bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o BNDES. É uma coisa inovadora, é a primeira vez que tantos ministérios saem da esplanada, saem do próprio Palácio do Planalto e têm presença em um estado, da federação, e aqui nós estamos fazendo história. O evento que acontece na Assembleia Legislativa do Estado é realizado em parceria com o governo da Bahia. Nos 30 estandes, os participantes podem conferir ainda serviços públicos oferecidos pelas secretarias do Estado. Entre eles, uma consultoria sobre como acessar o Crede Bahia, uma linha de crédito para micro e pequenos empreendedores. O procedimento é que os prefeitos solicitem, que têm interesse de implantar o programa no município, eles solicitem e a gente faz todo o procedimento, a tramitação desse processo para que esse programa seja implantado. O presidente da União dos Municípios da Bahia elogiou a realização da caravana e disse que o evento abre a oportunidade para que os municípios possam participar mais das decisões. Faz com que os nossos técnicos tenham condições de entender a dinâmica do governo federal, principalmente nas ações que levam recursos para os municípios e fazem com que as pessoas vivam melhor.